Item de número 13, processo número 48500-005974-2014, recurso administrativo interposto pela Brasventos Miaçaba III, geradora de energia SA, em fase do alto de infração número 2 de 2014, elaborado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, Arcep, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização do envio do relatório mensal de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica, relator e diretor André Peptoni. Em 15 de maio de 2014, nossa conveniada no estado do Rio Grande do Norte, Arcep, lavrou a alta infração número 2, aplicando a Brasventos Miaçaba, multa de R$ 238 mil, pelo descumprimento do prazo no envio do relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica, RAPEL, da eólica Miaçaba III, usina que tem 68 megas, aproximadamente, e 41 unidades geradoras. E o atraso se constatou nos relatórios de janeiro, fevereiro e março de 2014, 3 meses. E por isso foi multada, uma multa do grupo 3, com a dosimetria de 0,7% do percentual máximo, que é 1%. A CEP registrou que foi caracterizada a infração legal, para não conformidade N1, e o enquadramento da resolução 63. A recorrente, por intermédio de cartas sem referência, de 23 de maio de 2014, interpôs recurso administrativo requerendo o cancelamento do auto de infração, ou, em última hipótese, a revisão do valor da multa aplicada. E a CEP, na análise do pedido de reconsideração, que ocorreu em 20 de junho de 2014, não identificou nenhum fato relevante que justificasse o acatamento de petição da interessada, e manteve a multa aplicada, que representa 0,7% do valor estimado, como a usina não entrou em operação na época, então tem uma forma na resolução, que é o valor estimado de energia produzida, para formar a base. E, mediante o ofício 97, de 2 de setembro de 2014, a agência estadual enviou o processo para apreciação da ANEL. Em 1 de dezembro de 2014, a matéria foi distribuída para essa relatoria, que encaminhou os autos para SFG. E a SFG, estada a se manifestar pelo Memorando 594, o fez pelo Memorando 134, de 8 de maio de 2015. Em 6 de julho, a Procuradoria Federal da ANEL exarou o parecer 389, que analisou juridicamente a matéria, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 389, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por estar caracterizado a infração prevista no artigo 6º, inciso 19, da resolução 63, de 2004. Bom, o recurso é tempestivo, merece ser reconhecido. E quanto ao mérito, nós temos que a fiscalização da ANEL analisou os termos do recurso administrativo e teceu os seguintes comentários. Que o rapel é instrumento para monitorar e acompanhar a distância, podendo demandar outras ações de fiscalização, sendo indispensável o planejamento da área afim e subsidiar o banco de dados de geração. Que o descumprimento da obrigação coincidiu com o período em que a Ólica Minha Saba III operava em teste, impossibilitando o acompanhamento da atividade e impedindo que a fiscalização identificasse as dificuldades dos possíveis caminhos críticos para iniciar a operação comercial e que a dosimetria atendeu ao princípio da isonomia, pois foram aplicados os mesmos critérios utilizados pela SFG em multas para as infrações semelhantes. A interessada também foi autuada pela ACEP em outros empreendimentos na região, que foi a Ólicas Reis dos Ventos I e Reis dos Ventos II, se não me engano, está na relatoria do Dr. Tiago, cujos processos se encontram ainda em apreciação. E o fato que invalidasse os atos administrativos praticados pela ACEP não foi identificado, concluindo que o óptimo de infração não perder o objeto, pois se pautou em regulamento vigente, cujo rito processual seguiu o procedimento aplicável ao caso. A Procuradoria, por sua vez, no parecer 389, mencionou que a Agência Estadual seguiu todos os requisitos preconizados na Resolução 63, observando o princípio da razoabilidade na fixação da multa, objeto de questionamento interessado. A PF também mencionou que caberia ao agente, mesmo estando a Ólico Ameaçava 3 em fase de teste, enviar o relatório mensal de acompanhamento, pois a obrigação cessaria a partir de entrar em operação comercial, sendo legítima a atuação. Ficaria o percentual abaixo do limite máximo estipulado para o grupo, que é de 1%, uma vez que o parecer jurídico anuíra ao valor de 0,7% do faturamento do empreendimento habitado pela CEP, e registraria a concordância que a análise feita pela CEP vale dada pela unidade organizacional. Senhores diretores, em 16 de junho de 2015, essa relatoria julgou o processo similar do mesmo grupo empresarial, então registro aqui no plenário que não desconheço o julgoamento do qual fui relator na 21ª reunião pública ordinária nos autos do processo 48.500.005976.2014.78, no qual se analisou o recurso administrativo interposto pela Brasvento e Olo em face do auto de infração nº 3.2014, também da CEP. E na ocasião aplicou-se multa em decorrência de fiscalização no envio do relatório de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica, no atraso. E na ocasião foi mantida a dosimetria de 0,7% empregada pela agência estadual. Ocorre que, senhores diretores, analisando com maior profundidade o presente processo, verifica-se que a dosimetria utilizada pela agência estadual não corresponde àquela atualmente empregada pela SFG para atuações da espécie. Assim, o valor da multa fixada pela CEP foi desproporcional para a não conformidade decorrente do atraso da entrega de três relatórios, foram três meses de atraso. E, dessa maneira, sem prejuízo ao trânsito em julgado da decisão no qual foi relator, que é o processo 59-76-2014, recomenda-se a fixação de nova desimetria para o caso. Conforme segue, não se verifica quaisquer danos para o usuário, não se constataram qualquer vantagem oferida pela infratora e não existe sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. E, portanto, por considerar a prática usual da SFG e a própria jurisprudência preponderante desse colegiado, recomenda-se reduzir a dosimetria aplicada aos critérios da abrangência e gravidade de 0,7% para 0,025%, aqui é 0,25%, o que impactaria, implicaria a redução da multa para R$ 85.122. Deve-se ainda exemplo do que se verificou em relação aos atrasos e as inadimplências na entrega do BMP, do PAC, do RCP e do RIT, determinar a SFG que elabore e padronize a metodologia para interposição de penalidade aos agentes setoriais pelo atraso ou inadimplência no envio do rapel. Aqui a gente identifica uma situação similar ao que vivenciamos com a SFF, onde não tinha padronização para o estabelecimento de penalidade por atraso de encaminhamento de B dos relatórios mensais. E contem, essa semana, analisando esse recurso, me chamou a atenção uma multa de R$ 238 mil pelo atraso do encaminhamento de um relatório por apenas três meses, os três primeiros meses de 2014. Quando pediu o levantamento da fiscalização da ANEL por multas similares, foi passado um relatório contendo uma série de empreendimentos fiscalizados. Tem aqui do agente Santa Cruz Energia, do agente Construmil, Vale Verde, Cedim, Companhia Energética Paulista, Itaiutaba, Cocal Comércio e Indústria Canaã, da Floralco, da Enercasa, da Bioenergia e uma série de outros, onde o percentual, quando a multa é aplicada aqui pela ANEL, pela SFG, varia o menor a 0,10% no grupo e o maior, com atraso até de um ano de encaminhamento, de 0,25%. Então, diante disso, mesmo tendo sido relator de um caso similar, que foi o julgamento de Júnior, quando não me ocorreu essa questão, fazendo essa análise agora, eu proponho aqui alterar a dosimetria e encaminhar para o patamar de 0,25. Nesse patamar, então, a gente totaliza a redução para os 87 mil, mas fica adequado para o dano causado, que é o atraso de três relatórios. E com apoio nessa fundamentação, considerando que consta no processo número 48500-005974-2014-79, voto por conhecer recurso administrativo interposto pela Brasvento, Minhaçaba 3, geradora de energia, contra o alto de infração número 2-2014, lavrado pela CEP, que aplicou multa pelo descumprimento ao prazo de envio de relatório mensal de acompanhamento e empreendimento de geração de energia elétrica, em janeiro, fevereiro e março de 2014, são três meses apenas, e no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa para R$ 85 mil, aproximadamente. E aproveito o ensejo, senhores diretores, para determinar a SFG que em 60 dias elabore e padronize a metodologia para interposição de penalidade aos agentes setoriais pelo atraso ou inadimplemento no envio desse relatório do RAPEL, a exemplo do que fizemos com a SFF para o BMP e para o encaminhamento do RIT. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurador, o deputado decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Brasventos e a Saba 3, geradora de energia, quanto a autoinflação 2 de 2014, lavado pela Arcesp, que aplicou multa pelo descumprimento do prazo de envio do relatório mensal de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica em janeiro, fevereiro e março de 2014, no mérito dali parcial por aumento para reduzir o valor da multa para R$ 85.122. Também determinar a SFFG que em até 60 dias elabore e padronize a metodologia para imposição de penalidade aos agentes setoriais pelos atrasos ou inadimplência do envio do relatório de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica. Próximo item.